11 horas e 27 minutos, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Tô te mojando. Onde é que tu tava, hein? Manda beijinho. Não, não dá bom, porque não dá tempo de fazer esse aí agora não. 11h27, vem aqui comigo, engraçadinho. Eu ia ficar aqui até tu chegar, ia contar piada, ia fazer tudo isso. Olha só, minha gente, você que tá aí do outro lado, semana começou aí com mais um ajuste, né? Tá difícil, viu? Nosso ano começou cheio de aumento, cheio de inflação e o reajuste da gasolina passou pra 3,26%. Esse foi o valor de reajuste e deixou os combustíveis mais caros. E a gasolina, óbvio, também tá mais caro, o álcool, o gás natural. Esse aí foi o aumento que a gente começou aí na semana, desde domingo. Não esperou nem dia útil pra aumentar, né? Começou logo num domingo. O gás aumentou ainda antes da semana retrasada, houve um aumento do gás natural, que a gente trouxe pra você aqui a matéria do gás natural. Inclusive, o gás de cozinha, desculpe, o gás de cozinha aumentou aí há duas semanas. A gente trouxe pra você essa dificuldade, né? Agora aumentou a gasolina, o gás natural, que tem muitos veículos aí usando aí gás natural e usando álcool também. Mas aí, a gente traz aí que sempre o gás natural e o álcool foram mais baratos do que a gasolina. E aí compensava essa troca. Tanto que muitos veículos hoje são veículos flex, acho que quase todos, né? Com exceção de uns aí mais antigos e que aceitam tanto gasolina quanto álcool. E aí, qual vai ser a saída? O que é que é mais barato? O que é que dura mais? Custo-benefício, como é que vai ser? A gente vai ver agora aqui na matéria. Nem adianta procurar. Em Manaus está quase impossível encontrar gasolina em conta. É um absurdo de respeito simplesmente a nós que usamos no dia a dia. O litro era vendido a R$ 3,28, mas subiu porque os tributos que incidem sobre a gasolina foram reajustados. E agora, o litro é vendido a R$ 3,55, R$ 3,65 e a aditivada pode chegar a R$ 3,98 o litro. É um assalto. Isso daqui é como se fosse uma arma assaltando a gente. Está caro demais. Com a gasolina cara, o álcool seria uma saída. Mas não é. O preço do álcool é quase igual ao preço da gasolina. Só é vantagem abastecer com álcool em quatro estados. Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. Nesses lugares, o preço do álcool ainda não atingiu 70% do preço da gasolina. Quando isso acontece, a vantagem do álcool vai embora. Mas por que álcool e gasolina são tão caros em Manaus? A gasolina hoje deveria ser mais barato, né? A refinaria de Manaus tem uma baixa produtividade e é mais utilizada para a produção de óleo diesel, asfalto e subprodutos. A gasolina e o álcool que abastecem o mercado local vêm de longe. Todos os dias, uma fila de caminhões se forma na porta das distribuidoras. São elas que vendem para os postos aqui da capital. Mas a gasolina vem de navio das regiões sul e sudeste do país até a refinaria de Manaus. Já o álcool é transportado em carretas até Rondônia e de Porto Velho até Manaus o transporte é feito em balsas. Os fretes ajudam a encarecer o preço. Nós estamos morando em uma parte muito longe do país, com dificuldade de chegar via transporte aérea, terrestre ou fluvial. Tudo é muito distante. Então qualquer produto que chegue em Manaus sempre é mais caro do que os outros no sul do país. Tem gente que roda muito e gasta muito com gasolina. Por isso, tem escolhido converter o carro para gás natural. A economia deste comerciante foi de quase 80%. Eu pesquisei com quem já usava, né? Aí eu procurei saber como que funcionava e coloquei no meu carro, mandei instalar no meu carro. Então, para mim, valeu a pena. Para abastecer com gás, os motoristas precisam investir. A conversão com o kit completo de cilindros e instalação custa mais de 3 mil reais nas oficinas autorizadas. É um combustível que já traz para a gente hoje, além dessa comodidade em termos de economia, traz outros itens, por exemplo, aumenta a vida útil do motor, aumenta, prolonga a vida útil do escapamento, porque não contém umidade. O problema é que apenas 5 postos vendem gás natural. Se eu fosse abastecer com gasolina todos os dias? Aí eram 70, 80 reais por dia. Por dia. Quanto aqui é 30, 40 reais. A grande dificuldade é que os empresários não abrem novos postos de GNV porque tem pouco carro convertido. E os motoristas não convertem porque o número de postos é baixo. Mas a companhia já estuda uma ampliação. A reserva do estado do Amazonas é a terceira maior do Brasil. E a produção de gás também é a terceira maior do Brasil. Então não existe risco de desabastecimento. O GNV é vendido por pouco mais de 2 reais um metro cúbico, que equivale a cerca de 2 litros de gasolina. Qualquer motorista que tem o carro convertido pode abastecer. Ele não é mais exclusivo para taxistas. Pois é, um investimento de 3 mil reais. 3 mil reais. Eu estava aqui perguntando do Carlinhos, que estava aqui. Carlinhos, mas e aí, o veículo... A gente está com o microfone aí? Não, né? Vem cá, Carlinhos. Vem cá. Vem cá. Tira aqui a dúvida que tem gente em casa perguntando, porque eu perguntei. Tem gente em casa também perguntando. Vem cá. Vai falar aqui na minha lapela. Fala aqui no meu microfone. Você devia ter providenciado o seu microfone cedo. O veículo que é mudado, que tem a adaptação para o gás natural, continua também abastecendo com gasolina? Gasolina e álcool também. Se ele for flex, né? Ele só faz virar a chavezinha. É uma chave. Aí pode abastecer também em gasolina. Porque só tem 5 postos na cidade que abastece com gás natural. Está ficando no prego, está acabando. Muda a chavinha e pode abastecer com gasolina. Exatamente, exatamente. Beleza. É isso mais? Não, só era isso mesmo. Pode botar. Porque eu também estou querendo trocar também o meu de gasolina para botar também esse kit aí. Gostar um pouquinho mais caro, né? Para usar o gás também, né? Está mais barato. Está mais barato o gás. Está mais barato. Agora o diretor está me trazendo aqui uma informação que é importante para você também do outro lado. Gás natural precisa de todo um cuidado gás natural veicular. que é o GNV, que a Marquinhos Pereira falou aqui na reportagem. O gás natural veicular precisa de todo um cuidado. Vejam vocês aí esse alerta. Não adianta dar jeitinho. Não adianta fazer essa modificação em oficinas não autorizadas, em locais não autorizados e abastecer impostos que não estão certificados para essa ação. Para não acontecer o pior. A gente já trouxe aqui no programa da comunidade uma situação de um jovem que acabou tendo o veículo explodido. O veículo explodiu e ele morreu por causa de gás natural e por causa do manuseio inadequado. É preciso estar atento. Os perigos, para cada tipo de abastecimento, tem os seus perigos e precisam ser cuidados. Ok? Então essa informação que a gente traz para você aí do outro lado, aí faz aí o seu custo-benefício. Tem que saber se é vantagem fazer essa modificação, pagar esses 3 mil reais se você roda muito aí. Muita gente aí, muita gente aí que realmente anda pela cidade demais, visita cliente, pessoal que trabalha com vendas, precisa andar no seu veículo, gasta muita gasolina e o seu serviço aí, o custo do seu serviço acaba ficando mais caro. Tudo isso tem que ser ponderado, mas principalmente ter a consciência dos cuidados que você precisa ter. 11 horas e 35 minutos, está pronta a Tatiana Sobreira? Vamos voltar lá para o Alfredo Nascimento, Tatiana Sobreira. Está muito quente aí, viu? Está até falhando o negócio, Tatiana. Isso é verdade, Márcia. Mas como a gente falou ainda há pouco, o clima não somente quente, que é um clima de inverno daqui da nossa região, característico no início de ano, sempre que vem chuva, vem aquele solzinho básico, aquela quenturinha, para poder desabar tudo. Aí você imagina, mais de 400 mil pessoas somente moradoras aqui da Zona Norte. Uma das zonas de risco, principalmente essa daqui onde nós estamos, que é o Alfredo Nascimento. A denúncia que veio daqui é com relação à falta de infraestrutura, falta de coleta de lixo, fornecimento de energia, fornecimento de água. Iniciamos a nossa participação falando com o Sr. Manuel. Sr. Manuel falou sobre as ruas que não conseguem andar. Seu Salles, que é morador há quatro anos, também fala do mesmo assunto. Dificuldade para chegar na sua casa, né, Seu Salles? Há quatro anos morando aqui e a solução ainda não passou pela porta da sua casa. Muita dificuldade. Desde que eu cheguei aqui, tinha esses lixos nesse local aqui, né? Pegaram e jogaram em cima, na frente da rua, né? Esse poste, por exemplo, também nunca ilumina, né? Está nessa condição, ruas e buracadas. Quatro anos que eu moro aqui, nunca vi, nunca melhorar, né? Está só a tendência a piorar, promessa e promessa. Tem o fio, calçada, não tem. Em dias de chuva, como é que o senhor faz para sair da sua casa e subir nessa ladeira? A gente tem um risco, já vi a senhora cair, todo tipo. A gente tenta lavar, fazer um jeito, mas é arriscado, né? Mais ou menos mais de mil famílias moram nesse trecho aqui. Todas passam pelas mesmas condições. Todas elas. Tem situação até pior, tem pessoa que mora ali mais embaixo, que a rua está toda esburacada, né? E a prefeitura não olha para a gente. Socorro não chega nas casas. Socorro, polícia não passa mais aqui. Se tiver um SAMU, alguma coisa, não desce. Aí é uma situação... Idoso para andar por aqui. Idoso é péssimo. Ele pode cair o caramba. Esse senhor que está aqui comigo, Márcia, que vai conversar conosco, obrigada, seu Salles. Esse senhor aqui vai falar sobre um dos casos que aconteceu. Há três meses eles não tinham fornecimento regular de energia. Tanto que lutaram, pediram para vir para cá. Além do posteamento que chegou ao local, chegou também o fornecimento regular de energia. Quanto que o senhor pagava antes, bom dia para o senhor, de fornecimento de energia aqui, logo que eles iniciaram? É, no mesmo lugar, bom dia, né? Aí, a primeira vez, eles cobraram essa fatura aqui, que eu já até paguei. O senhor mostra aqui. Segure aqui direitinho, fique paradinho. A primeira fatura sua veio nesse valor? O valor de... Veio de valor de R$ 38,04. Fui lá e paguei. O senhor já pagou e está tudo certo, né? Tudo certo. Quando a energia chegou, foi felicidade, não foi? Beleza, aí já vieram, instalaram, a gente torceu, né? Ficou todo mundo alegre porque a energia, né? Beleza. Agora, aí espantou a gente. Aí, olha, aí vem a segunda parte. Esse é o valor que a gente está vendo aqui na tela, que ele pagava de R$ 38,04. Na sua casa tinha um ar-condicionado, geladeira, somente isso, mais nada. Só, só. Casa de dois quartos, com quantas pessoas? Só é um quarto mesmo, só, é, por enquanto. O senhor, sua esposa e seu filho? É. Daqui disso, o valor, segundo valor que veio, foi esse aqui. Vamos deixar aqui. Sai do valor de R$ 38,04 e vai para R$ 1.287,15. É isso? É isso. E eu não chego a ganhar nem esse dinheiro por mês, né? Luto, trabalho pra um canto, vou pra outro. O máximo que eu chego a ganhar é R$ 700,00, então... Começa a profissão, senhor? Eu sou o pedreiro, entendeu? Então, os três meses agora estão sendo de três meses de horror. Não, não tenho condição. Ter sinceridade, não tem como eu pagar. Eu queria, eu não quero gato, eu quero pagar normal. Mas, sendo assim, eu vou ser sincero, procurar meus direitos. Eu chegando de lá, eu vou ter que tirar o relógio. O senhor já tentou falar com a fornecedora de energia? A gente foi lá, não foi atendido. Onde é que o senhor mora? É a sua casa. Eu moro no número 70. A última, a galvenaria desse lado. Mas, rapaz, eu tô vendo também que tem um poste que tá caindo, não acabaram de colocar esse poste? É, esse daí. Quando eles vieram instalar, eles já instalaram nessas condições aí, entendeu? A senhora é moradora daquela casa que tá ali embaixo daquele poste, é isso, senhora? A senhora mora lá debaixo daquilo dali? Eu moro lá embaixo. E colocaram recentemente? Não, faz uns três anos que aquele poste tá daquele jeito. E eles não deram manutenção nesse poste? Não, não, não deram. E cada vez ele vira mais pra cima da minha casa. Diário momento, ele tá desabando lá em cima. E a senhora também tá pagando absurdo, Janice? Não, a minha não veio. Ainda não veio a sua, né? A sua casa ainda não passou por essa regularização? Não, a minha já tá, assim, regularizada. Mas a minha conta veio normal. Ô, senhor, e o que que eles falam lá? Quando o senhor procurou, eles disseram que é o quê? Que é o senhor que consome tudo isso? O senhor tem uma fábrica, tá escondendo dentro da sua casa, né? Não, né? É porque eu acho que... É uma fábrica do distrito que o senhor tem lá? Eu tô pagando, acho, o ano logo que vem pela frente, todinho, 2015. Eu acho que é o ano todo, né? É. O senhor acertou na mega-sena, foi isso? Não, não. Tá escondendo. É um prédio que o senhor tem lá. Vou ver esse prédio. Cadê esse prédio? Quero ver esse condomínio de luxo, rapaz. Que nem eu, nem eu... Essa é a sua casa? Não, a minha é a última lá. Cadê a casa do homem? Rapaz, dá pra ver se dormir? É aqui o pontinho dela lá. É quatro ou cinco. É de alvenaria. A de alvenaria lá no finzinho? É aquela ali? É. Aquele é que é seu prédio? É, aquele lá. Condomínio de luxo? É, aquele lá. 1.200 reais. Isso. E eu quero ser honesto e pagar o meu valor. O senhor tem lá uma fábrica? Não, tem não. Não tem não. Rapaz, Márcia, pro cabra que paga 1.280 reais de energia, que pagava 38, só pode ter uma fábrica? Mas o absurdo também, Márcia, não é somente com isso, não. A gente vai pra um outro texto. Oi, Tatiana. Que todos os moradores estão reunidos. Alô, Tatiana, soubeira quem fala. Tranquilo? Tô lhe ouvindo, Márcia, tô lhe ouvindo. Tô lhe ouvindo, pode falar. Chame o rapaz aí da conta de energia. Vambora conversar com ele aí rapidinho. Rapaz da conta de energia, vem cá, meu amigo. Vai chamando aí enquanto eu digo pra você. Fique atento aí pro que você pode fazer. Vamos lá. Rapaz da conta de energia, ele já tem a senha. Quais são as... Quais são... Ele está aqui. Vamos lá. O documento. Ele já foi lá na concessionária pra atendimento e não foi atendido. Vai tentar procurar. Tentou negociar, segundo ele, com a Manaus Energia. Chegando lá, ele tentou com a esposa, que a conta tá no nome da esposa, entrar dentro do benefício do Bolsa Família, porque quem tem o benefício do Bolsa Família tem uma taxa inferior no fornecimento de energia. E eles não conseguiram obter isso, né, senhor? Não, a gente conseguiu. Conseguiram? É, conseguimos. Tá aqui, mas só que mesmo assim, foi multiplicar. Não, tá tirando mais um pra ele. Ah, quer dizer, então o senhor tem uns 40 meninos ali, né? Eu acho que passou disso aí, esse valor. Pergunte a ele se ele foi reclamar o valor dessa conta específica. Não sobre o Bolsa Família, se ele foi reclamar o valor dessa conta e se ele foi contestar e se ele foi atendido. Quando o senhor foi reclamar, a Marcia Lasmata perguntando, quando o senhor foi reclamar sobre o valor dessa conta, especificamente esse valor de 1.287,15, o que é que eles falaram? Sem o benefício do Bolsa Família. E qual foi o posicionamento deles? É, como sempre eu acho com honestidade, né, a gente não foi atendido ainda lá. Não tivemos condição de falar com eles. Toda vez que a gente vai lá, um dia que estava sem o sistema, e aí, vai empurrando com a barriga. O benefício vocês conseguiram, mas após isso não chegaram a negociar. Essa semana que passou agora, minha esposa passou... Marcia, não é somente o caso dele não aqui, viu? Tem várias pessoas que pagavam 20 reais, hoje estão pagando 300 reais, 400 reais. Vamos lá, qual é a conduta nesse caso? Mil e poucos reais, não é só o caso dele isolado. Antes de mais nada, antes de mais nada, você que está ouvindo aí, antes de mais nada, guarde todos esses comprovantes. Viu, Tatiana? Ouve aí, rapidinho. Tudo esse absurdo aí, ó. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Marcia, pode falar. Avise pra eles que eles precisam guardar todos os comprovantes dessas tentativas de atendimento que não conseguiram vingar. Preste atenção. Pegue a senha, pegue qualquer documento que comprove que ele foi buscar esse atendimento pra contestar essa conta e não conseguiu. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Se você conseguir ser atendido e assim, ainda assim, eles disserem que não vai contestar a conta, que não vai diminuir, manda procurar o juizado especial próximo da casa deles. Porque, às vezes, infelizmente, a concessionária não responde, não atende a contento. Só atende quando a justiça tá no meio. Mas é importante guardar a documentação que comprove isso aí. Pode falar pra eles. Tanto que tem um caso que a moradora, eu tô lendo aqui, Marcia, que é o protocolo de atendimento, que ela esteve já lá no local, no dia 28. A senhora esteve pra negociar, foi isso? Sua mãe foi lá pra tentar negociar. A Marcia Lajmar tá orientando que todos vocês, ao irem até a Manaus Energia, a Amazonas Energia, aliás, tem que guardar esse protocolo pra poder, quando for mover uma ação ou entrar com alguma coisa a favor de vocês, contra a fornecedora de energia, tem que ter esse protocolo pra poder fazer tudo direitinho. A senhora foi quando lá? Foi, dia 28, né? Foi, dia 28. Pagava quanto antes? 25. E olha o valor que veio da faculdade. Esse é o valor. E o que que eles disseram? Que eles iam ver só se tinha alguma coisa errada aí. Aí eu falei, não tem nada de errado, porque não tem ar-condicionado, não tem micro-ondas, não tem quase nada. E veio todo esse absurdo de energia, entendeu? A gente não usa tudo isso, não. Aí veio isso tudo. Isso daqui, logo no início do ano? Eu falei pra minha mãe e mãe, a senhora vai lá, porque isso não tá certo, não. E vocês não pensaram em ir todo mundo juntos, pegar todas essas contas, chegar lá dentro e falar com ela? Isso. Segura aqui, meu. Chegou agora. Chegou de surpresa. É, surpresa pra todo mundo. Presente Papai Noel pro senhor, pra sua fábrica. Vocês estão montando uma fábrica, acabaram de inaugurar. É a fábrica dos sem dinheiro, né? É verdade. A pessoa me pôr 500 reais, que a gente não tem nada. E vocês trabalham? Não, eu tô parada, minha mãe é idosa. Então, quer dizer que aqui é um parque, né? Aqui tem muita luz, eu não tô vendo um poste, minha amiga, de energia aqui, a não ser os postes de alta tensão, pra fornecer essa pseudo-energia pra esse parque que vocês montaram, né? É verdade. É um parque de desesperados. É, desesperado mesmo. De noite, que é tudo escuro, não tem condições. Absurdo. Absurdo também que a gente vem pra cá. Obrigada. Guarda essas contas. Tatiana, tá me ouvindo? Márcia. Tô dando trabalho hoje, Tatiana Sobreira, preste atenção. Procure na conta dessas pessoas rapidamente, rapidamente, antes da gente mudar de assunto, se tem taxa de iluminação pública. Vem aqui. E pede ao Sidomi pra subir aí, que eu quero ver o final desses postes. Sabe qual é o valor da taxa que eles cobram aqui? De iluminação pública. Qual é? 70 contos. Agora pede pro Sidomi me mostrar o poste. 70 reais. Lá em cima, pede pra ele me mostrar aquele poste. Pera aí, vou mostrar o poste. Vamos lá. Vamos mostrar o poste da rua. 70 reais pra ter esse parque de diversões aqui. Tu tá conseguindo ver daí, Tatiana, alguma lâmpada no final desse poste, minha filha? Porque eu não tô vendo aqui. Rapaz, olha, Márcia, tem uma lâmpada. Eu achei uma. Eu achei uma. Sabe onde foi que eu achei, Márcia? Onde? Somente essa daqui, ó. Mostra aqui, Sidomi. Na frente da casa da moradora que ela que colocou, porque senão ninguém anda aqui. Eu tô com atenção nisso. À noite, se eles não colocarem iluminação nas portas deles, das casas deles, eles não conseguem andar. Porque além da falta de segurança, eles têm vergonha na cara pra poder chegar em casa com uma iluminação decente. Porque aqui, com uma taxa de 70 reais que está sendo paga há três meses, não existe. Somente o poste que tá aqui de alta tensão e o dinheiro no bolso deles que estão sendo assaltados. Mais de mil e duzentos reais pra você pagar uma conta de energia ou quase beirando quinhentos reais. Aí eles ainda vêm dizer que você tem que pagar. Se eles consumiam vinte e poucos reais na primeira conta que chegou, vira o ano numa conta de quase quinhentos reais e mil e pouco. Aí você vem pra cá. Isso não é só isso não que tem aqui. Segundo informações dos moradores, um certo vereador passa no passado e diz bem assim. Vocês têm que retirar todo o lixo de dentro da casa de vocês. Pegar uma roçadeira porque eu vou mandar uma equipe pra limpar o bairro. Os moradores, ouvindo, atenderam? E a gente começa a perceber, Márcia, que toda a Rua 8 está assim. Aqui é lixo pra todo lado. Barro pra todo lado. Mas a gente vai subir porque a denunciante, a Dona Fabrícia, que mora na Rua 8B, na parte de cima, vai contar pra gente essa história de como foi que se amontoou esse lixaral todo aqui no bairro. Além aí, segundo ela, que os coletores de lixo estão em greve. Tudo bom, Dona Fabrícia? Tudo bom. Denúncia nasce aí da falta de infraestrutura e de lixo, né? Muito. E muito. Muita falta de respeito porque o vereador Jornada chegou aqui dizendo quem tivesse lixo dentro do seu quintal, podia jogar na rua, que eles iam mandar o pessoal da prefeitura. Quando foi isso? Já vai fazer um mês já. E esse um mês, esse um mês tá? Aqui ó, ainda ficou esses aqui. Aí levaram dali porque o vizinho não conseguia nem subir com o carro. Desse dia chegou o pessoal e disse, ei, cadê o pessoal da limpeza? Não, ele veio amanhã. Desse amanhã nunca mais apareceram. Aí os moradores atendendo aí, repara isso. Aqui que tá bonito. Cheio de buraco. Lixo. Os buracos que tem, eles pegaram e jogaram o lixo aí, né? Tiraram as árvores, roçaram. E a gente vê que em toda a estrutura da rua 8B, está assim. Cheio de mato pra um lado, cheio de mato pro outro, que foi roçado. Foi, foi só limpado, todos os dias limparam. Aí ficava um dia todinho ali. Limparam, asfaltaram uma rua ali. Ali não asfaltaram, ali embaixo, que eu moro pra ali. A nossa situação tá ali, o pessoal tá jogando bicho morto, ó, lixo aí, ó. As contas de luz... O coletor de lixo. O coletor de lixo não passa. Olha, isso aqui nem porque tá de greve, não. Isso aqui é constantemente, aqui, ó. Porque toda vez eles fazem isso. Quando chega a segunda-feira, eles não passam, né? Nem só porque eles estão de greve, não. Toda vez eles fazem isso. Eles vão lá em cima, pegam o lixo de lá mesmo, eles voltam. Eles dizem, vocês não vão buscar, não? Aí eles dizem, ah, meu carro tá muito cheio. Mas também, por isso, eles não passam. Tem dia que a gente passa... Mas como é que passa numa rua dessa, assim, tão imprensadinha, cheia de lixo pra um lado e pro outro? Eu não sei. O pessoal, tem gente que vem... Chegar socorro aqui tem que fazer driblar. Pra gente entrar com a nossa unidade móvel, a gente teve que driblar ali. Cheio de buraco ali, eu ia levando uma queda ali. Eu cheguei domingo na casa da minha sogra, fiquei ali. Eu ia escorregando ali. Meu marido que me segurou. E olha, daqui a pouquinho, dona Fabrícia, daqui a pouquinho a gente vai entrar, falando ao vivo também daqui, Márcia, pra conversar quais são as soluções que as pessoas encontraram pra retirar esse lixo daqui, né? Pra saber o que é que eles vão fazer. Bom dia, comad! Rapaz, eu acho que a gente consegue falar com ela aqui? Tudo bom, vizinha? Daqui a pouco a gente pode conversar com a senhora? Márcia, daqui a pouquinho a gente vai saber qual é a expectativa dessas pessoas, o prazo, né, pra retirar esse material que tá em frente das suas casas, dificultando quem trafega aqui no local também. Retorno contigo diretamente dos estúdios, porque o programa agora tá falando ao vivo, diretamente aqui da rua 8B, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus, problema de infraestrutura e também de coleta de lixo. Retorno com você, Márcia. Obrigada, Tatiana Sobreira. Olha só, minha gente, é importante dizer pra você aí que tá do outro lado. Você que tem reclamação de conta de luz, você que tem qualquer tipo de reclamação de serviços concedidos aí por prestadores de serviço, serviços essenciais, como é luz, água e tudo, vai pro atendimento, seja lá na Manaus Energia, que fica ali no centro da cidade, seja nos parques que tem ali os atendimentos, guardem todos os documentos, guarda a senha, guarda o papelzinho, guarda tudo isso aí, porque se eles não resolverem o problema de vocês, vocês têm outros meios pra cobrar isso, que são os meios legais, e vocês vão precisar disso pra poder comprovar lá no juiz. Então, guardem essa documentação. O Ivan Nascimento, acabou de me dizer aqui que teve um probleminha no início, no ano passado, com a conta dele, foi resolvida. A gente quer que seja resolvido. Agora, não dá? É pra essa pessoa que tá lá com o problema, que ganha 700 reais, como disse ali o rapaz ali da conta de 1.200 reais, ganha 700. Fica pagando a passagem de ônibus, ida e volta, que dá 6 reais por dia, pra ir a primeira vez não ser atendido, pra ir a segunda vez não ser atendido 12 reais, pra ir a terceira vez não ser atendido 18 reais. Então, como é que funciona isso? Porque ele ganha 700 reais, são 700 reais, é quanto ele ganha. Ele pode ficar pagando e indo e voltando? Não dá. Ele tem que ir, tem que ser atendido. Quem é responsável aí pelo atendimento é a concessionária. A concessionária tem que ter pessoal pra atender a população. Guarde o seu documento, guarde a senha, guarde a sua ida, o seu protocolo, guarde tudo isso. Porque se não for resolvido, vai pra justiça. Espero que seja, porque pelo menos a conta do nosso querido Ivan Nascimento foi resolvida. Quanto foi que veio, Ivan? 800 reais foi? Eu achei que foi pouco, porque tua casa é enorme, uma casa de três andares, com piscina. É brincadeira, minha gente, não é não? Ele ligou o meu rádio, ele ia falar um palavrão pra mim, mas ele se controlou. Porque esse ano ele vai ser a pessoa melhor. 11h53, você que tá aí do outro lado, vem aqui comigo. Enquanto eu controlo ali, enquanto o diretor se controla, eu vou te dando uma dica. Vem cá. Está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. Ômega 3. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios, ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer e traz benefícios para o sistema imunológico. E ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso, viu? O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Olha só. Na compra de um pote, como esse aqui, por exemplo, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3 só com a Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias. Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Ok, você que está aí do outro lado, vamos lá atualizar informações sobre educação, porque fora da educação não tem salvação, viu minha gente? Fora da educação não tem salvação. Hoje termina o prazo para os candidatos aprovados nos cursos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificado SISU realizarem a matrícula na instituição correspondente, viu? Então o candidato aprovado, prestem atenção, que não fizer a matrícula ou não apresentar a documentação corretamente vai perder a vaga. Não nade, 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 morra na praia, entendeu? E servirá aí para a classificação de outros candidatos que estão na lista de espera. Então quem não passou, tem até sexta-feira para se inscrever na lista de espera no site do SISU. Atenção, Luana, qual é o site do SISU, Luana? Ela viu ali mais cedo para mim, lá no boletim, quando a gente estava falando aqui? Deixa eu dizer o site para você aí, ó. SISU.mec.gov.br Atenção, não percam o prazo. O pior, vocês já fizeram que foi estudar e ser aprovado no SISU. Perder prazo de inscrição é nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Tem gente que está na lista de espera, que está ligado, antenado, que está torcendo para o pessoal perder prazo, tá? Então vambora ficar aí ligado nisso. Eduardo, até que horas? O Eduardo estava vendo até que horas? Até às 10 horas da noite, se eu não me engano, não é isso? Hoje, até às 10 horas. Oi? Não tem um horário. Mas eu tenho a impressão que comer até hoje deve ser até meia-noite, né? Hoje o prazo é até às 10 horas. O pessoal está atualizando aqui. Mas fique atento, não deixe para a última hora, não. São meio-dia, acabou o programa, corre na Lan House, se você não tem aí um computador em casa, internet em casa, corre na Lan House, e faz a tua matrícula. Porque se fosse para ir para o Facebook, achava um tempo. Se fosse para curtir lá no Instagram, ia achar um tempo, né? Então, acha esse tempo para se educar e para obedecer o prazo. Ok? 11 horas e 56 minutos. A gente tem... Como é o nome? Ok. A gente estava trazendo agora para você aí, Tatiana Sobreira, está lá no Alfredo Nascimento, trazendo a problemática do lixo. E essa é a reclamação das pessoas. Segundo, olha, o Sidomi está pegando imagens ao vivo de lá do Alfredo Nascimento. Você que está lá, você que está aí acompanhando a gente, nossa equipe de reportagem está lá e está acompanhando aí como é que está essa denúncia dos moradores lá do Alfredo Nascimento. Tatiana Sobreira, em uma das entradas dela, trouxe aí que os moradores reclamaram que um vereador chegou a dizer aí que ia providenciar a limpeza, né? Que eles podiam jogar o lixo aí na rua que ele ia providenciar a limpeza. Pois é, o vereador apareceu. Ele está no nosso telefone aí, na nossa linha do programa da comunidade, é o vereador Jomar, é isso? Jornada. Vereador, bom dia. Oi. Oi, bom dia. Diminuou o volume do seu televisor, por favor, vereador. Foi o senhor, então, que disse que ia fazer essa limpeza? Como é que ficou essa história, vereador? Não, meu amor, porque... Bom dia, bom dia. Estou acompanhando o seu programa, tá? E eu, para mim, no meu conhecimento, já estava pronto. Eu não estava sabendo, né? Porque eu saí de férias, mas até hoje eu saí de férias, eu passei na rua Oito, e o povo que está acompanhando o seu filmagem, todo conhece a gente, conhece o trabalho da gente, conhece a vontade que a gente tem de representar o bairro, tanto ao filho do nascimento como à cidade de Deus. Para mim, essa matéria da rua Oito, onde eu cuido com muito carinho, digo para você, eu não sabia que estava dessa forma, estou tomando conhecimento nesse momento, para o seu programa de televisão, mas digo para você, eu vou deixar o meu leitão tranquilo que até amanhã, até amanhã, pela tarde da tarde, porque de vitamina e muita chuva, mas até amanhã, pela tarde da tarde, o povo da limpeza pública, que esteve aí, como a mulher falou, ela relatou, o povo de ela aqui, limpou, fez a capelação, estiveram aí, eu achei que estava tudo bem, tudo certinho, entendeu? E para mim é surpresa, eu acompanho o seu programa agora, foi um trabalho muito bonito, é um trabalho que você, está de parabéns pelo que você faz em Manaus, tá? Mas, para mim é surpresa, eu encontro agora o seu programa, está horrível, está uma sujeira muito grande, e digo aos moradores, e todo o povo que está me acompanhando, semana, amanhã, mais tarde da manhã, isso vai estar limpo. Vereada Jornada, a gente agradece imensamente a resposta, a gente pede também que tenha esse feedback junto com a população, com a comunidade, né? Porque às vezes a comunidade, o senhor realmente chega lá na comunidade, conversa com os moradores, diz que o serviço vai ser feito, aí a gente pede que a sua assessoria também mantenha contato com o senhor, e mantenha contato com a comunidade para saber se o serviço está ok. Mas, se o serviço não ficar ok, a gente está aqui para poder fazer esse feedback aí pelo senhor, ok? Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, mas, eu digo para vocês, eles conhecem o trabalho do Vereador Jornada, eles conhecem a ação da gente, sabe que eu como representante, e como morador da cidade de Deus, como praticamente morador do Afonso Nascimento, uma obrigação é legislar, é evitar, com ajudar a administração do meu Brasil em Porto Neste. Ok, muito obrigado. Obrigado. Vereador Jornada, que é o vereador que foi mencionado aqui na reportagem, e que disse que ia tomar providência para fazer a limpeza dessas ruas que hoje os moradores ali do Alfredo Nascimento denunciam e que a gente está trazendo desde o início do programa. Ele disse que não sabia, ele disse que não sabia que ainda estava nessa situação. Não tem problema, a gente traz, viu Tatiana Sobreira, ouviu toda a conversa com o vereador Jornada? Ouviu. E aí, qual é a nossa obrigação aqui? Ouvi sim, ouvi sim, Márcia. Qual é a nossa obrigação aqui? Justamente fazer essa ponte, né? Se de repente o vereador Jornada não teve esse feedback, a assessoria não conseguiu dar esse feedback, a gente está aqui para dar esse feedback. Esse é que é o nosso serviço. A gente não está para fazer a limpeza para consertar, mas a gente está para fazer esse intermédio com o poder público. Oi, Tatiana. Isso é verdade. E também as pessoas que estão aqui, Márcia, elas reclamam, por quê? Além do lixo que está acumulando em frente às casas delas, risco de doenças, e também a gente percebe que toda a rua, além da estrutura que está totalmente danificada, o lixo é um agravante, porque antes passava o coletivo por aqui, micro-ônibus, que pegava as pessoas que tinham que ir para o trabalho, hoje eles não conseguem trafegar. Olha como é que ficou a largura devido ao acúmulo de lixo na frente das casas. Não tem carro que passe, não tem táxi, não tem micro-ônibus, não tem saúde. A senhora mora aqui há quanto tempo, senhora? Desde 2001. A senhora também juntou o seu lixo esperando os vereadores Jornada disse aí que está vindo com uma equipe amanhã para retirar. Isso já é um resultado positivo, né? É, então esperamos que realmente venha, né? Eu não cheguei a colocar porque fiquei na dúvida, né, se vinha ou não. Então prepara, amiga, bota tudo para fora porque amanhã parece que vai passar. Eu espero, né? Tomara que sim. Acredita? Vereador! Vambora, vereador! Precisava a gente vir aqui fazer isso, vereador? Acho que não, né? Palavra do senhor é de lei. Afinal de contas, quantas mil pessoas elegeram o senhor para estar aí, hein? Então, por causa disso, a gente vem até a comunidade para tentar ajudar trabalhos feitos do vereador Jornada, trabalhos feitos do prefeito da cidade para que melhore sempre a nossa cidade. Daqui a pouco a gente retorna, Márcia, para falar de uma outra situação. Continuar falando da Amazonas Energia, continuar falando da dificuldade dos lixos e dentro da casa também das pessoas, a dificuldade delas andarem. Daqui a pouco a gente vai falar com uma senhora que tem um poço artesiano, sem falar também no fornecimento de água. As pessoas pagam uma taxa em torno de 30 a 50 reais para poder se receber água potável em casa porque eles não possuem. Daqui a pouco a gente retorna com você. Te deixo com imagens na tela, diretamente do Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. É contigo, Márcia Lasmá? Olha só a situação. É isso que eu gosto, viu? É por isso que eu gosto desse programa. É por causa da resposta. Não é por nada, né? Porque a gente fica aqui, vai ali com a santa, dá uma penteadinha, uma maquiada. Eu gosto da resposta. O vereador Jornada, assistindo o programa da comunidade, ouvindo a denúncia dos moradores do Alfredo Nascimento que estão há um mês, um mês, com esse lixo todo aqui na rua porque ele havia dito que ia fazer a limpeza pública e disse pra gente agora aqui ao vivo que não sabia que a situação estava nessas condições. Muito bem, tem um mês. Nós fomos lá, nós fomos lá, a equipe do programa da comunidade está lá agora ao vivo trazendo as informações e trazendo essa prestação de contas. Está negativa a conta. Não foi feito o serviço, mas ele disse que vai fazer. Ele disse pra gente que vai fazer e amanhã eu sugiro ao Fio Diretor que a gente veja o horário, a gente espere, a gente verifica aí o horário pra tentar acompanhar essa limpeza porque é uma tristeza que nós tenhamos que fazer essa denúncia e mostrar aí uma denúncia que deveria já estar constando lá na lista de providências do vereador. Ele foi lá, viu, tomou a satisfação ali com os moradores, disse que ia fazer e infelizmente ficou um mês e não limpou. Mas, pelo menos, ele disse agora que vai fazer e vai fazer amanhã. Amanhã até a tarde aí já vai estar tudo limpo, vai estar tudo organizado e é isso que a gente quer. A gente só quer que a coisa fique organizada. Eu não quero que só a minha rua fique limpa. O Ivan não quer que só a rua dele fique limpa. a gente quer que a cidade inteira fique com a rua ok, limpa e organizada. Daqui a pouco, Tatiana Sobreira volta com mais informações lá do Alfredo Nascimento, são 12 horas e 4 minutos. Me diz aí, diretor, o que vem pela frente? Você que está aí do outro lado pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo, Carlinhos, que eu tenho aquela dica. Eu acho bicho quando acontece isso. Olha, adoro. Adoro uma resposta show de bola, imediata e que vai ter solução. Prepara a equipe, diretor, para a gente acompanhar essa limpeza, viu? A gente quer trazer amanhã aqui, se não puder, amanhã, na quinta-feira, a gente traz o resultado aí como é que vai estar na rua, fazer prestação de contas com o pessoal do Alfredo Nascimento. Enquanto isso, vem aqui, eu tenho uma dica para você. Ano novo, vida nova e não adianta ficar aí reclamando do passado, não. O ano começou e já está na hora de você melhorar de vida e realizar seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora. Veja como é simples realizar esse seu sonho. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso. Olha só, CG150 Titan é SD a partir de R$ 161 mensais. CG 150 Fan é SDI a partir de R$ 148 mensais e tem mais vantagens fazendo seu consórcio Honda. Este mês, você ganha essa linda camiseta na hora. Olha só que show de bola. Viu? Olha só, essa linda camiseta. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses e a próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda. Não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. O programa da comunidade vai para um rápido intervalo comercial, viu? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí, vai só colocar água no feijão e volta agora para cá, hein? Já a gente está de volta. a gente está de volta.